Obrinha do meu estado, eu te amo sem igual Se tu nem você, Goiânia, não deram o meu natural Ficou no norte de Goiânia, minha terra natal Mas nós em sua arapanha, rainha no pandanau Vem uma velha galoa, pra minha navegação Nas águas daquele, aumenta minha paixão Eu vejo o índio moreno, a minha cenária a mão O lindas canta de perna, bater no meu coração O lindas canta de perna, bater no meu coração Eu me atrapalha, eu vejo o índio carajá Sozinho na branca saia Aquele rosto do trinqueiro Eu vejo a beleza dos caia E a mão dele fala bem No reino do paraguai